Eu não sei se todos os povos amam seus cientistas, mas todos os povos amam seus poetas. No Brasil, poetas, digamos, para pegar assim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, são pessoas amadas por Milton, Milton Nascimento, seus parceiros, os poetas são amados por milhões. Por que é que os povos amam seus poetas? É porque os povos precisam disso, porque os poetas dizem uma coisa que as pessoas precisam que seja dita. O poeta não é um ser de luxo, ele não é uma excrescência ornamental da sociedade, ele é uma necessidade orgânica de uma sociedade. A sociedade precisa daquilo, daquela loucura para respirar. É através da loucura dos poetas, através da ruptura que eles representam, que a sociedade respira.